O entrevistado de hoje é o pré-candidato filiado ao PSOL, César Rodrigues. César, por que você quer ser vereador em Afogadas da Igazia? Bom, em primeiro lugar, para ser um candidato diferente dos que estão aí, tá certo? Para pelo menos ter pleno conhecimento do regimento interno da Câmara, tá certo? E das leis que funcionam no município de Afogadas da Igazia. Para não ser mais um vereador despreparado, que seja da bancada do contra ou do a favor. Que meu voto não seja fiel, não seja um voto cabestrado, seja um voto, tá certo? Que beneficie o povo. Qual a sua opinião sobre a atual Câmara de Afogadas da Igazia? Infelizmente, o que a gente vê aí é que a Câmara não cumpre o papel que ela foi criada e foi feita, tá certo? Que é de legislar, de fiscalizar, tá certo? E de assessorar a Prefeitura. Isso a gente não vê por parte dos vereadores. Vê sim uns vereadores que só concordam com tudo que o Prefeito traz para a Câmara de Vereadores. E isso prejudica o quê? Prejudica a sociedade afogadense, prejudica o povo de Afogadas da Igazeira. No caso, assim, do seu ponto de vista, qual é o grande problema de Afogados? Olha, isso é uma coisa que a gente, inclusive, eu fui candado na primeira vez e aí a gente combatia muito. Seria o quê? O cabide de emprego que a Prefeitura tá. O que a gente vê hoje é o que eu tentava combater desde a primeira vez que eu me envolvi na política, tá certo? O que a gente vê hoje são várias pessoas aposentadas, trabalhando, pessoas incapacitadas em locais que não eram mal-estar, tá certo? E estão lá, tirando a vaga de um jovem, de uma pessoa que tem capacidade, que tem condição de evoluir a Afogada da Igazeira, de crescer a Afogada da Igazeira, tanto profissionalmente como pessoal. E aí essa vaga, esse campo de trabalho é tirado por um prefeito que tá aí e que não vê essa capacidade do funcionário. No caso do senhor eleito, qual será seu carro-chefe de atuação? Bom, aí, isso aí é muito importante. O que eu vejo hoje, a nossa entrada de Afogada da Igazeira, que inclusive foi um projeto que foi aprovado, criado por mim na época do PCB, tá certo? Era fazer uma orla ligando uma ponte à outra, a ponte da entrada com a ponte da Rua Nova, ligando para dar acesso e visibilidade à nossa cidade e mais uma coisa que vai engrandecer a Afogada da Igazeira. E isso será o meu objetivo primeiro. No caso aí, o que foi que pesou para você escolher o PSOL e se filiar o PSOL? Olha, o PSOL é um partido que eu vi que tem grandes chances de crescimento em Afogada da Igazeira, tá certo? É um partido de pessoas humildes, de pessoas de índole, que tem esse mesmo objetivo que eu. Foi onde eu percebi isso. De unir e de criar forças para a gente ajudar o crescimento de Afogada da Igazeira. Não para a gente, cada um individual. Ou então pensar só em si. A gente pensa no coletivo. Então, esse grupo está vindo aí para realmente mudar a política de Afogada da Igazeira e nos propor. A gente dá a cara a tapa para mudar essa política de Afogada da Igazeira, que é aquele voto de favores. E a gente quer uma coisa que você, que o eleitor não seja submisso ao votante, ao vereador. É isso aí. Eu queria que você, César, deixasse aqui as suas considerações finais dessa nossa entrevista. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Deus, que é o nosso pai, que está dando essa oportunidade para a gente. Agradecer ao blog, ao seu blog, que é que está criando, renovando em Afogada da Igazeira, dando uma oportunidade àqueles que realmente querem mostrar alguma coisa. Isso é muito importante. E agradecer às demais pessoas que estão ajudando a gente. Entrevistamos hoje o pré-candidato do PSOL, César Rodrigues. E agradecer às pessoas que estão ajudando a gente.